Faça isso aqui ó, Fá, Lá, Dó, Fá, Lá, Dó, só que é Fá sustenido, Lá sustenido e Dó sustenido Faça com a mão esquerda, Fá, Lá, Dó, com a mão direita, Fá, Lá, Dó, Fá, Lá, Dó E depois toca junto, depois muda pro Sol, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, com a mão esquerda, com a mão direita Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, depois toca todo mundo junto, repetindo Faça o ferido maior, Sol maior, bem fácil Curta, comente, compartilhe, aqui é o professor Pablo Chaú do Projeto Música com Simplicidade